Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese. Oi, Clemente, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes. Hoje está por telefone, né? Está em trânsito. Exatamente, hoje o pessoal não vai poder me ver na internet. Ah, que pena, poxa vida. Clemente, vamos falar aqui do Copom, definindo uma nova taxa básica de juros. 6% ao ano é a menor taxa, é isso, historicamente falando? Exatamente, para o país é uma das menores taxas da nossa história, depois do regime de metas de inflação, no qual o Banco Central tem, por meio da política monetária, especialmente da taxa de juros básica da economia, um instrumento para trazer a inflação para próximo da meta, né? Do centro da meta, hoje, 4,25% a taxa de inflação no Brasil, a meta da política econômica. Entretanto, a nossa taxa de inflação no Brasil está em torno de 3%, 3,5%, bem abaixo da meta, e também temos uma taxa de juros de 6,5%, que agora cai para 6%, portanto, uma redução que é, na verdade, uma sinalização de que o governo estaria tirando o pé do freio da economia, o que é, de fato, um negócio meio estranho, porque a economia já está, na pior, já está resvalando para, novamente, uma recessão, um crescimento muito baixo. Pelo terceiro, quarto ano consecutivo, nós temos uma das mais graves crises econômicas do país, e o país sai dessa crise em uma velocidade que é um terço da velocidade que saiu de crises anteriores. Nas crises anteriores, nós saímos da crise a 100 km por hora, agora nós estamos saindo a 30 km por hora, portanto, com uma velocidade muito aquém do que é o necessário, e o governo continua com o pé no freio da economia, com taxa de juros elevada. Só para nós termos uma ideia, a economia americana vem crescendo nos últimos anos, depois da crise econômica, e a taxa de juros na economia americana é da ordem de 2%, e agora o FED, o Banco Central americano, reduziu mais uma vez a taxa de juros, ou seja, estamos com uma taxa de juros de 2%, que é uma taxa de juros, um terço da taxa de juros brasileira, em uma economia que está crescendo. Aqui no Brasil, o país com uma recessão gravíssima, há mais de 3 milhões de pessoas empregadas, quase 30 milhões de pessoas subocupadas, e nós continuamos com o pé no freio da economia. É evidente que a sinalização de reduzir meio ponto percentual indo para 6% é importante, mas, claramente, nós teríamos condições de ter uma taxa de juros 2 pontos percentuais ainda mais baixos, e significaria tirar o pé do freio da economia 2 pontos percentual. É uma economia no orçamento do público de em torno de 100 a 150 bilhões por ano, não é uma economia qualquer, é muito mais do que o governo diz que vai economizar com a reforma da Previdência, que arrocha os benefícios dos aposentados e compromete a aposentadoria daqueles que estão hoje no mercado de trabalho, inviabilizando para milhões de brasileiros o direito à aposentadoria. O governo vai fazer uma economia dessa e continua gastando 100, 150 bilhões a mais com os rentistas, com aqueles que emprestam para o governo, que ganham dinheiro muito fácil com uma taxa de juros tão elevada. Portanto, é uma boa notícia a redução. É uma má notícia porque essa redução é muito aquém daquilo que o país precisa, e nós poderíamos ter uma taxa de juros muito menor, coisa que ninguém consegue explicar direito. As explicações, na verdade, são sempre para preservar aquela transferência de renda para os ricos, que essa taxa de juros elevada significa, e nós teríamos condições de tirar o pé no freio da economia e ter uma taxa de juros bem menor, o que significaria para o país, provavelmente, uma capacidade melhor de acelerar a saída dessa crise econômica, que para os trabalhadores significa emprego, renda, condições de financiar orçamento familiar, e que milhões de brasileiros não estão conseguindo fazer isso hoje, Marilu. Perfeito, Clemente. É sempre bom traduzir, porque geralmente é com alarde que se dá essa notícia sempre, abaixou a taxa de juros, Selic, mas o pessoal nem sabe o que significa isso, taxa Selic, né, Clemente? Exato. A taxa Selic é justamente a taxa de juros, ou seja, quanto que, em média, o país indica como taxa de juros para aqueles que estão emprestando especialmente para o governo. Quando os brasileiros e brasileiras e as empresas emprestam para o governo, aplicam em título público, muitas vezes depositam dinheiro na poupança, eles estão emprestando dinheiro para o governo e o governo devolve esse empréstimo com uma taxa de juros. O Brasil pratica uma das maiores taxas de juros do mundo, portanto, o custo desse empréstimo para o Estado brasileiro é muito alto e quem empresta para o governo ganha muito dinheiro fácil, sem fazer nada, porque nós temos uma taxa de juros elevada. Quando a taxa de juros é muito elevada, muita gente empresta para o governo e, ao invés de fazer investimento produtivo, então, ao invés da empresa aumentar a sua capacidade produtiva, ampliar a capacidade de produzir mais, ela empresta para o governo porque ela ganha um dinheiro mais fácil, sem risco, e é dessa forma que, de forma sintética, a taxa de juros funciona. Quando eleva a taxa de juros, ela é muito alta, tem menos investimento produtivo e, portanto, é um pé no freio da economia. Quando abaixa a taxa de juros, não fica tão atrativo emprestar e é mais atrativo investir, portanto, a economia volta a crescer, o rendimento do salário cresce porque o custo do empréstimo, de uma compra a crédito cai, portanto, isso tudo anima a economia. Quando o Banco Central indica que vai reduzir a taxa de juros, ele está dando um certo ânimo à economia. O que nós estamos dizendo é que nós deveríamos ter uma taxa de juros muito menor porque o problema que o país passa é muito grave e países como os Estados Unidos e na Europa toda, houve uma redução muito mais drástica, muito mais acentuada da taxa de juros e o resultado para eles lá foi uma retomada do crescimento econômico, coisa que não ocorre aqui no Brasil. Perfeito. Está certo, Clemente. Muito obrigada aqui pela sua participação. Um grande abraço para você e até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Falamos aqui com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese.